Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você está muito doido? Hoje à noite, eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Grana é grana, não é qualquer bosta, não. Está jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? Aí a gente conversa. Enquanto tu quer pagar por isso. Johnny, espera aí! Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Chega aí, irmão. Toma no cu pra lançar a banda, o Platerno é a tua, nem o berro. Faz o teu próprio lanço. Filho da puta. Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. Silverhand! E aí, Shader? Pode levantar voo. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? Fica com ele. Pires pegando fogo. Pacífica cortada, desligada. VVDP das ruas de Watson. Filho da puta. A baterna ali, somos nós? Filho do Johnny. Você não está desviando a pensão da Arataca da Sul. Os danos colaterais também fazem parte do plano? Aqui não tem escondeiro, Tom. Aceita que vai menos. O alvo está na mira. O alvo está na mira. O alvo está na mira. Não tem escondeiro. O alvo está na mira. Procurou com detalhes. Procurou demais. Perseguiu com garfos e esperanças. Johnny, a carga! Buxedo 2, esse é o nome da bomba? Vambora! Bora do Delta! Demolitron. Pega fogo, cabaré. Elites da saca chegando. Simbora! Atira nos cabos. Bota essas hélices pra rodar. Estamos chegando. Não terminei ainda. Preciso colocar isso na subrede deles. Porra, eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você está pegando. Você jamais entenderia, Rogue. Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Trava da porta aberta. Tem palhaço da ara saca vindo aí. Te amo, aranha. O mundo todo me ama. Porra! Contato inimigo, avançamos. Fechando o ponto de acesso. Conecta. Tá suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murph. Agora, só por precaução... Santa cibernética. Tamo na TV. E agora a Torre Yarasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, Mbol Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora, para o nosso repórter em campo na Torre Yarasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando. Pro telhado, rápido. Porra, eu vou dar um smasher. Porra, eu vou dar um smasher. Eu te falei, Johnnyzinho. Eu vou dar um smasher. E aí, tipo de foda, eu vou dar uma cura para você. Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance para o policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Como vocês conseguiram material de fissão? Como vocês conseguiram material de fissão? Ai, porra. Agora já era. Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Eu não queria que ele morresse. Porra. 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 E af. Para o teес ieri. Porra. 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 Vamos.